Música Bom, o Zé Álvaro pediu para eu falar sobre sobre lefarides infecciosas e não infecciosas é um tema muito extenso e ele acaba esbarrando muito na palestra dos outros colegas mas uma coisa que todos comentaram e eu ainda acho que é válido para a gente fazer diagnóstico e até conduzir uma blefaride é realmente diferenciar o que é anterior e posterior anterior é geralmente as blefarides que a gente considera blefaride verdadeira anterior, caspim, infecção e a posterior realmente é o que envolve as doenças da glândula de meibômio partindo daí a gente vai saber como tratar uma, como tratar outra ou se o paciente tiver as duas, que isso é bastante frequente, a gente trata as duas ao mesmo tempo das blefarides anteriores, as mais frequentes, das infecciosas principalmente é a estafilocócica sem dúvida nenhuma mas tem uma série de outras que é bom a gente fazer uma revisão bem rapidamente então vamos começar com o casinho para avaliar, os meus casinhos então esse menino de 12 anos, muito atópico e veio com esses achados clínicos é claro que todo mundo vai olhar para a boca, mas não, a gente é oftalmologista, a gente vai olhar para os olhos e ele tinha essas vesículas espalhadas nos dois lados e agora? com essa idade isso é herpes? bilateral? isso é herpes, né? porque a única diferença que tem do herpes para o paciente ígido e do herpes para o paciente atópico é que pode realmente ser bilateral no paciente atópico como pode aparecer vários sítios boca, nariz e os dois olhos, né? como que a gente trata um menino desse? ciclovir oral, 400mg 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias e a gente sempre olha a córnea porque esses pacientes gostam de evoluir mal porque a atopia predispõe a infecção herpética, né? então sempre olhe e por que o senhor não tratou com um ciclovir tópico? eu sempre falo, são várias lesões, né? é claro que isso aqui vai embora e não vai deixar nenhuma sequela mas ficar passando pomada 10 dias nos dois olhos é bem complicado então se for localizado e a gente vai ver isso agora, né? pensando na blefarite que você adquire primariamente ela é bastante disseminada e pode ser bilateral e já a blefarite de recidiva de herpes é mais localizadinha é mais fácil de tratar com pomada, né? isso aqui é muito interessante essa paciente tem diferença com essa paciente de quase 30 anos e até hoje os pediatras esquecem de avisar as mães que são portadoras de herpes labial pra não beijar os filhos quer dizer, 30 anos de diferença a gente vive falando isso pro pediatra e o pediatra não orienta, né? bom, como eu falei, como é que a gente trata? então se for uma lesão que tá longe do olho apesar que eu acho que essa tá razoavelmente perto do olho você pode nem tratar ou só tratar com uma pomadinha local já as blefarites herpéticas que chegam perto do olho é obrigatório você tratar a pálpebra e tratar o olho também então novamente, uma lesão tão extensa como essa já é melhor você tratar com antiviral sistêmico resolver o problema, ponto final, né? não vou falar as dosagens porque não é esse o objetivo da aula e a alergia? como é que a alergia se manifesta? a alergia na pálpebra sempre vai ter descamação e principalmente prurido é claro que você pode ter um caso mais discreto assim mas você sabe que tem dobrinha de DM que é típico da alergia e a descamação e coça, coça muito e é claro que sempre são pacientes com dermatite atópica de novo, não adianta ficar passando pomada num caso desse, né? então é lógico que esse caso aqui leva também, tacrolimus leva também ciclosporina, mas sistêmica e esses pacientes, claro, são drásticos as alergias ou melhor, as plefarites alérgicas quando elas atacam, elas comprometem muito superfície ocular a imunossupressão sistêmica, é claro é sempre preocupante numa criança dessa mas qualidade de vida não se compara e a plefarite, óbvio, responde bem ou você pode até acrescentar um pouquinho de pomada local já que hoje eles tendem a dar bastante imunossupressão bem reduzida pra essas crianças, né? um outro que às vezes a gente não presta atenção é o molusco contagioso naquela lesão típica dele, né? com abertura central um cogumelo que parece com abertura central localizado ao redor dos olhos o grande problema do molusco é que às vezes ele tem uma apresentação um pouco atípica, né? e a gente não vê ou quando ele está muito pequenininho a gente não vê e ele causa uma conjuntivite crônica então se você não prestar muita atenção principalmente nas lesões bem pequenas você acaba deixando passar um quadro de conjuntivite folicular crônica porque você não viu o molusco, né? tratamento do molusco, todos vocês sabem a gente tem que drenar tem que abrir essa porção e tirar o conteúdo que parece um conteúdo queratinoso dentro da lesão, né? você pode fazer curetagem ou exérise eu na verdade pego uma lâmina 11 corto um pouquinho a entrada do molusco e aperto com uma pinça se for criança é mais difícil porque dói mas no adulto isso é muito fácil de retirar na lâmpada de fenda mesmo, né? a grande dica é sangrar se você fizer a lesão sangrar provavelmente você curou a lesão mas em todas as blefarites sem dúvida nenhuma a estafilocosca é a número 1 a história é bem longa de caspas presentes ordelmos de repetição se você tiver uma suspeita de blefarite ou meibomite primeira pergunta que você tem que fazer é se ele já teve terçol ou calásio no passado terçol mesmo que é o que eles conhecem, né? ordelmo isso fecha o diagnóstico na maioria dos casos a pálpebra do portador de blefarite estafilocosca sempre é muito rica, né? com áreas de acúmulo de pus inflamação de borda de cílios crostas e úlceras às vezes caem os cílios às vezes os cílios ficam esbranquiçados tem um espessamento e inflamação da pálpebra e as famosas teleanjectasias na córnea a gente sabe que é muito mais frequente na blefarite estafilocosca a seratite ponteada inferior porque estafilocos produz uma toxina que acaba ficando acumulada no filme lacrimal e por ação da gravidade fica mais localizada inferior, né? então aqui alguns casos de blefarite estafilocosca grave com seratite ponteada severa seratite ponteada mais já uma flictênula localizada no ponto de toque da pálpebra inferior e aqui casos bem mais drásticos onde o pano e a reação inflamatória é tão intensa que compromete a córnea não é raro a gente infelizmente até hoje ver crianças com esse tipo de quadro às vezes com a simetria que nos faz confundir com herpes porque tem uma neovascularização localizada fasciculada e a gente fica achando que é herpes, né? a grande coqueluche a grande controvérsia da hora é sem dúvida nenhuma o demodex então todo mundo está ouvindo falar do demodex vamos colocar T3 oil vamos dar ivermectina então muita calma nessa hora na verdade o demodex ele é uma flora normal dentro do organismo da gente quanto mais idoso o paciente fica quanto mais ceborré ele tem mais demodex ele tem mas é claro que algumas pessoas chamaram a atenção se para os casos mais graves de blefarite estafilocócica ele não teria um papel e realmente ele tem parece que ele é um vetor para o estafilococcus aureus e ele favorece que a blefarite se perpetue na pálpebra ainda tem bastante controvérsia com isso mas esse trabalho que ainda nem foi publicado está em revisão ainda onde foi feita uma meta-análise do que existe de trabalho parece que assinala mesmo que o demodex tem um papel o grande problema é que ninguém olha os casos normais vão procurar o demodex nos pacientes que tem blefarite e blefarite grave teria que ter dois controles pacientes com blefarite, pacientes sem blefarite e olhar o demodex aí a gente arranca um cílios põe no microscópio e olha mas de qualquer maneira as evidências estão apontando talvez para o demodex sim favorecendo a blefarite em relação a estafilocócica não vou falar muito de fisiopatogenia mas quero chamar a atenção para vocês que além da infecção você tem um componente imunológico muito grande na blefarite estafilocócica que são justamente as flictênulas flictênulas conjuntivais e cornianas as conjuntivais às vezes assustam a gente é um paciente que fala que toda hora o olho dele fica vermelho toda hora ele vê que forma uma bola no olho dele e essas bolas nada mais são que reações de hipersensibilidade e a toxina do estafilococcus e elas coram com floreceína elas gostam de aparecer no limbo e infelizmente quando elas aparecem na córnea elas fazem um estrago extremamente grande inclusive elas afinam a córnea é uma reação de hipersensibilidade então às vezes você vê paciente que cronicamente fazendo flictênula corneana afina a córnea e faz dessemetocel e nunca esquecer das lesões catarrais que também são manifestações da blefarite estafilocócica a disfunção de glândula de meibônia acho que todo mundo já falou bastante a gente tem disfunção de glândula de meibônia leve com a famosa meibônia de seborreica até as mais graves onde você vê todos os pontos da glândula obstruídos os pacientes que a espécie fazem tilose, calásio e é claro que a quebra do filme lá queimou porque é um distúrbio glandular que não permite que a água que é produzida a lágrima que é produzida fique na superfície porque não tem o óleo da glândula de meibônia eu não vou entrar na área da mina mas só queria lembrar pra vocês que uma das coisas mais difíceis que tem é tratar meibônia de blefarite porque isso é uma coisa do paciente é um distúrbio dele então às vezes você consegue melhorar a condição e o grande problema é que ele relaxa no tratamento aí ele volta e pede satisfação porque você não conseguiu curá-lo então seja o que for que a mina vá falar o mais importante é deixar bem claro que geralmente as meibomídeas e as blefarites elas não tem cura e sim elas tem controle muito obrigada e aí e aí Obrigado.